O vento sopra de lado a mesma rotina Cantando por igualdade, liberdade, disciplina Todo arrasante, doce e blanche, meu apetite Em um instante tem um mundo que ainda não existe Talvez em outra vida conquista a que reside Faz enquanto isso as classes que nos divide E pra nós perdemos barracos de madeirite Goiando no idade street, descansando na suíte Não é novidade, é anitismo, a ganância Uns bode de fome, outros bode de fama E o ódio, e chama, e flama, tem cama E nós molando o plano enquanto você descansa Nós que tá nos fome então, playboy muita calma O rap tá no sangue, o ódio atravessa o ar É crime, etiono, sonoro, explode as caixas No som, nós corresponde as rajadas de automática Nós que tá nos fome então, playboy muita calma O rap tá no sangue, o ódio atravessa o ar É crime, etiono, sonoro, explode as caixas No som, nós corresponde as rajadas de automática Mata, 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 mata Vébre, stop, bate, vince, viveu, entra, perda Droga, é bate, os malandro, brinca de pobre, escova Vai se deixar levar, vai requebrar e... Uh, ah, 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 ah Os que deu mil na cena Tem compaixão pra Jack, esse é meu dilema Hoje é dia de caça, e é tiro de conceito Se o colete é tapar de cara Vai parar seu feito, 12 de novembro E o cara é tanto essa Dia do hip hop contra a visão Faz a festa É pé, o grito de guerra E o help do morro Não aguenta o favelado O ódio, o choro A felicidade, a maidade dos pipete Do início ao fim, a favela tá na minha sese A causa não morre, a tudo é permanente Talvez não dê nada, mas não canta da semente Fazer louco, revoltado, talvez até diferente Quem se identifica, é mais um elo da corrente E o black soleteu, demonstra meu inimigo Confido comigo mesmo, é o jeito que eu convivo Eu me escondo o meu espírito Demonstrando o core, quero espanso A cor, pois é brinde da morte Ideia é forte, se o tapo do média não se cria E eu vivo rimando na tristeza ou na alegria Fecho de grande estilo, meu braço nos falantes Viveria e risca o trato, na frente das correções Vai quitar um sonho então, quem vai me tacar o mal? O rap tá no sangue, o ódio atravessa a alma O rap tá no sangue, o rap tá no sangue, o rap tá no sangue Entendemos a importância da verdade muito crua Ainda foi pra hipnose de rico, filha da burla Quem come e me espanha da ouro não pensa Que pra troteia sexo nem a correspondência Fizeram rapper defender político safari Se eu vim se pegando 5 e 6 no 30 é desforjado O discurso é águero e revolvado mesmo Não vim pra ter medo, estou ao dente meio termo No passado fudei no rock, o sertão é de raiz Onde o rap que eles querem, a todo custo destruir De peixe cego mordendo, o mesmo sol infelizmente Vai em frente e sai pra, e nada contra a corrente Fazendo as coisas locais, toca pra free boy Pra nós vamos não ser produto do angói Contaminando o povo com a droga da vaidade Onde o rap comercial faz bico de pasta base Tá no nosso sangue, a linha marginalizada Que não passa foda pro filantrato passada Mas que tá no fogo então, bem dói muita calma O rap que tá no sangue, o ódio atravessa a alma É crime, etion, sonoro, espalha as caixas Os sonores correspondem às achadas de automática